Bem, gente, boa noite a todos e todas. No dia de hoje, a gente está publicando uma nova portaria, tratando de novas restrições para garantir aqui à população de Caruaru a integridade da sua saúde e da sua vida. Essas restrições visam diminuir a quantidade de pessoas que estão em circulação na nossa cidade e que a gente utilize toda a nossa energia da Prefeitura Municipal para fazer o atendimento daquilo que é essencial, em serviços essenciais na nossa cidade, na área de saúde, de assistência e de infraestrutura. Bem, as medidas que estão sendo tomadas são de suspender todas as licitações que requerem acesso presencial de interessados, cabem nas comissões de licitação providenciar os atos para a suspensão de cada uma dessas licitações e da publicidade a isso. A partir do próximo domingo, seguindo também o decreto do Governo do Estado de Pernambuco, estamos suspendendo o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços na nossa cidade, excetuando-se agências bancárias, supermercado, padaria, mercadinhos, farmácias, postos de gasolina, casas de ração animal, depósito de gás butano e de água mineral. A partir do próximo domingo, todas as obras de caráter não essencial públicas ou particulares, exceto antes as obras que são essenciais, trazidas pela Secretaria de Obras do Governo do Município, todas estarão suspensas. Atendimento ambulatorial não emergencial e cirurgia eletiva também estão suspensas em toda a rede pública. A Secretaria de Saúde vai regulamentar isso para que a gente faça o atendimento ambulatorial, as gestantes, aquilo que é essencial. Mas, em regra geral, todas as cirurgias eletivas e o atendimento ambulatorial está suspenso. Atendimento ao público a todos os órgãos da Prefeitura de Caruaru estão suspensos, exceto antes os serviços essenciais, ligados à saúde, assistência social e central de abastecimento de Caruaru, a serem definidos em regulamento próprio de cada pasta. Então, suspenso todo o atendimento ao público da Prefeitura de Caruaru, à exceção da saúde, assistência social e central de abastecimento. A gente está regulamentando como se darão as feiras livres de alimentos. Só serão permitidas feiras livres de alimentos, com toda a regulamentação que está sendo tratada pela portaria, no que diz respeito à distância entre bancos, à orientação para que pessoas idosas não vá à feira, que possa mandar alguém de sua família, e, se for, que passe o mínimo de tempo possível. Vamos determinar também as agências bancárias, que estabeleçam horário de atendimento específico para idosos, pensionistas e para pessoas não alfabetizadas, comprovado através de RG, das 8 às 11 da manhã, mantendo apenas saque, depósito e pagamento para demais clientes de 11 a 14 horas, observando a capacidade de 50 pessoas no ambiente. A gente tem acompanhado na cidade inteira a movimentação que está acontecendo nas agências bancárias. E estamos aqui determinando que, de 8 às 11 da manhã, somente estejam abertas as agências bancárias, abertas para idosos, pensionistas e pessoas não alfabetizadas, o atendimento ao público em geral, para saque, depósito e pagamento, das 11 às 14. E, a partir da próxima segunda-feira, nós vamos criar barreiras sanitárias fixas e móveis no entorno do município de Caruaru para restringir o acesso terrestre de veículos de quaisquer outras localidades. Essas barreiras serão regulamentadas pela Secretaria de Ordem Pública e será feita uma operação conjunta dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Caruaru e também do apoio que consta de órgãos do Estado e do Governo Federal. A gente tem feito todas essas ações em razão do objetivo de diminuir a circulação de pessoas no nosso território. A gente sabe que serão dias difíceis e que a população vai sofrer estando reclusa em casa, mas isso é para garantir a integridade da saúde de quem mora na nossa cidade de Caruaru. A gente tem tomado também uma série de providências a partir da Secretaria de Saúde para garantir que, em vez de a população se deslocar até os centros de saúde, até as unidades de saúde, possa fazer isso por telefone. Então, estamos lançando uma série de atendimentos por telefone ao idoso, à AME Saúde do Idoso. Nós vamos publicar tudo da publicidade a isso, de maneira específica, com um telefone específico, um call center 0800, só para atender a população que está sendo acometida pelo coronavírus. E também vamos fazer toda uma estratégia diferenciada para fazer a vacinação da influência e o atendimento dos idosos em casa. Isso tudo vai ser objeto de divulgação específica para a população de Caruaru. Eu estou falando aqui, não só como prefeita de Caruaru, eu estou falando como mãe, como filha, como neta. O que a gente tem que fazer nesse momento é preservar a nossa integridade física. A melhor forma de prevenir o acometimento do Covid-19 é a gente ficando em casa. A gente está tomando todas essas providências para permitir que as pessoas possam estar em casa, preservando a sua saúde. Eu, por exemplo, estou nessa sala ampla aqui, com cinco pessoas, cada uma, aliás, eu ia dizer com um metro, mas está cada uma a pelo menos cinco metros de distância umas das outras. E é assim que a gente precisa cuidar da nossa gente. Quanto mais em casa, quanto mais reclusa, quanto mais preservados os nossos idosos e as nossas crianças, menos acometimento a gente vai ter e menos pessoas precisarão das unidades de saúde ao mesmo tempo. Ao lado disso, nós estamos tomando todas as providências que são necessárias, trabalhando enquanto você está em casa, nós estaremos trabalhando por você para garantir que os órgãos da prefeitura, que a saúde do nosso município, a necessária integração com o governo do estado de Pernambuco, com o governo federal e com todos os órgãos que queiram nos ajudar estejam funcionando. Estamos trabalhando incansavelmente para isso. E para vocês, não é momento de férias, não é momento de reuniões, não é momento de celebrações, é um momento de a gente ter atenção com a nossa saúde. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Não é fácil o que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, nós começamos a acompanhar também a série de internações, de confirmações de doença, infelizmente, de confirmações das primeiras mortes. A gente precisa deixar as unidades de saúde guardadas para aqueles que efetivamente vão precisar. Quanto mais em casa, menos vírus a gente vai ter espalhado. Então, atenção a tudo isso. Vamos estar divulgando já já também. Todas as relações de mercadinhos, de restaurantes que entregam delivery, na cidade de Icaruaru, para que você possa usar o seu telefone e utilizar aqueles equipamentos mais próximos da sua casa para fazer as compras que serão necessárias. Se possível, os idosos ficando em casa, os mais jovens indo comprar as coisas que os idosos precisam para levar em casa. E, nesse momento, mais uma vez, a melhor forma de carinho é não abraçar, não beijar, não apertar a mão e garantir cada um a integridade física das suas famílias. É hora de cuidar dos nossos. E vamos fazer isso juntos, numa grande rede de solidariedade por nossa cidade, por nosso Estado e por nosso Brasil. Tenho certeza que vamos sair mais fortes ainda disso tudo. Isso vai passar, mas a gente agora precisa se cuidar, ficar em casa e garantir o sistema de saúde público funcionando para aqueles que efetivamente vão precisar. Beijo no coração de todo mundo. A gente segue junto e vamos divulgar todas as medidas que forem necessárias ao longo do tempo para que a gente, cada vez mais, cuide mais da nossa cidade e da nossa gente.